mhm blum 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 mas, olha só é a perna de limpar de luva ffff agora uma pessoa mas... vamos colocar o som? blum pereí, aquele que é vamos deixar... eu vejo esse som aqui mexendo no Aizé a perna parecendo mais um coro de um sapato canchelo vamos tentar esse aqui Deixa eu ver as outras Deixa eu ver Deixa eu ver Veja só Serial Vê se que uma pessoa parece que é muito feliz Vite, você está fedendo? Isso é legal Isso é legal Espera aí, Vite Espera aí Essa música dá um arco de risco Você viu que legal? Isso faz com que o filme pareça totalmente diferente Você não precisa fazer com que o seu corpo é direitinho Deixa eu ver Vai fazer com que o seu corpo é direitinho Não pode fazer Vai pra zangar ela Vai Pronto? Pronto, chega Pera 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 Pera